Olá, minha gente! Tudo bem? Como vocês estão? Legal, né? Voltamos às nossas aulas de matemática e agora vocês do sexto ano vão acompanhar aqui comigo o nosso assunto de hoje. Hoje vamos falar de adição de números naturais. Pois é. Na última aula, a gente entendeu como funciona o nosso sistema de numeração decimal e hoje vamos aproveitar o sistema de numeração decimal para então somar, adicionar números naturais. Pois é. Para isso, eu trouxe um probleminha aqui para a gente resolver junto. Acompanha aqui comigo. Márcio resolveu dividir sua fazenda em quatro lotes para cultivar quatro frutas diferentes cujas colheitas se realizassem ao longo de todo o ano. Ele anotou a colheita em cada uma dessas épocas ao longo do ano passado. Tudo bem? E aí foram essas aqui as colheitas que ele teve. No primeiro exemplo, a gente tem aqui a manga, que foi a fruta do verão e o total de quilos que ele conseguiu colher foi 13.745 quilogramas, o que dá quase 14 toneladas. Número bom, né? Pois é. Depois, tem o caqui. E o caqui, ele conseguiu colher 1.908 quilogramas. Tá certo? Quase duas toneladas e essa colheita se deu durante o outono. Logo depois, colheu carambolas no inverno. 3.460 quilogramas durante o inverno. Pois é. Cerca de 3 toneladas e meia. E por fim, no fim do ano passado, colheu acerolas. Total de 8.051 quilogramas. Pouco mais de 8 toneladas de acerola durante a primavera. Rezinha do ano passado. Pois é. E aí, para isso, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Mas vamos começar com a primeira pergunta de hoje, que é Quantos quilogramas de frutas Márcio colheu no total? Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar uma operação que é chamada de adição. Ela pode ser feita de várias formas. Você pode fazer o cálculo mentalmente, você pode usar uma calculadora, você pode usar papel e caneta, você pode usar estimativas, ou seja, aproximações para ter um número próximo. Há várias formas de fazer isso. Mas hoje, nós vamos ver como organizar isso lá no papel. Se faltar calculadora, se não tiver, pelo menos vai conseguir fazer isso direitinho. Tá bom? Então, vamos lá relembrar aqui os valores. 13.745 kg de manga, mais 1.908 kg de kaki, mais 3.460 kg de carambola, 8.051 de acerola. Juntando todos esses valores, nós organizamos eles através de um algoritmo. Pois é, essa forma geralmente é a forma como a gente monta a operação da adição. E ela tem uma organização muito séria. Pois é, existe um detalhe. Todos os números ficam aqui, alinhados à direita. Pois é, por que isso acontece? Acontece porque o nosso objetivo aqui é deixar com que cada uma das classes e cada uma das ordens, elas fiquem exatamente na mesma posição. A gente só vai poder juntar unidades com unidades, dezenas com dezenas, centenas com centenas, e assim por diante. Então, nessa primeira fileira aqui, nós vamos somar todas as unidades. Quando nós somarmos, 5 mais 8 mais 0 mais 1, deu 14. Só que 14 são uma unidade mais 4, uma dezena mais 4 unidades. E aí, a gente vai separar. Vai deixar as 4 unidades aqui, junto com as unidades. E uma dezena, nós vamos juntar na coluna das dezenas, que é a próxima coluna. Pois é, vai vir aqui para a próxima coluna. E aí, quando somarmos 1 mais 4 mais 6 mais 5, vai dar o total de 16. E aí, a gente vai usar a mesma forma como a gente fez no anterior. Já que são 16, são 6 dezenas, só que formamos uma centena. E essa uma centena, a gente vai deixar na coluna seguinte, que é a coluna das centenas. Pronto. E aí, somarmos 1 mais 7 mais 9 mais 4 mais 0, e vai dar o total de 21. 1 centena e 2 unidades de milhar, que vai ficar na próxima coluna. Vamos somar, então. 2 mais 3 mais 1 mais 3 mais 8, dá o total de 17. 7 unidades de milhar e 1 dezena de milhar, que vai ficar na próxima coluna. Na próxima coluna, agora, temos 2 dezenas de milhar. Total de 2. E a soma aqui é justamente esse valor. Vou colocar um pinguinho aqui. 27.164 quilogramas é o total da colheita, usando todas as frutas na qual Márcio fez. Tá certo? Então, a resposta para a gente aqui, 27.164. Ok? A operacionalização disso é muito fácil, né? E aí, a gente vai para o próximo ponto, que é o desafio. Eu quero saber se você entendeu direitinho todas as nossas perguntas. Preparado? Papel e caneta na mão? Anota aí. Será que você entendeu direitinho? Olhe novamente o quadro de frutas e vamos tentar responder agora outras perguntas. Quais são elas? Nosso quadro. E aí, eu pergunto. Qual a fruta cuja colheita acontece no verão? Olhe para o quadro. Manga. Muito bem. Pois é. Se você respondeu manga, tudo certinho. Fruta que foi mais, que foi colhida no verão. Segunda pergunta. Quantos quilogramas de frutas não foram colhidas no verão? Presta atenção. Não foram colhidas no verão. E depois, terceira pergunta. Márcio colheu mais quilogramas de frutas no verão ou fora dele? Então, temos aqui o quadro de frutas. A manga foi no verão. E todas as outras aqui. Quantas frutas dão? Uma forma de resolver, mesmo nós sabendo já a quantidade total, uma das formas de resolver é colocando a soma somente desses três valores. E aí, consegue responder? Se você respondeu 13.419, está tudo certinho. Tá bom? Se não, alguma coisa aí está diferente. Tenta resolver novamente para chegar nesse valor. Tá certo? E a terceira pergunta, saber se Márcio colheu mais quilogramas de frutas no verão ou fora dele. A gente tem aqui uma comparação. E aí? Manga. Total de 13.745. Todas as outras frutas, lembra do valor? 13.419. Então, já dá para comparar, né? Colheu mais no verão do que toda a safra do restante do ano. E aí, gostou? Então, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço.